Olá, o STJ rejeitou o pedido do ex-governador Beto Richa para reconhecimento da prescrição em uma ação penal movida contra ele por fatos ocorridos em 2006, quando ele era prefeito de Curitiba. Em 2011, quando ele se tornou governador, a ação passou para a competência do STJ e ficou à espera de autorização legislativa para continuar a tramitação. A defesa de Beto Richa alegou que o político teria sido beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a necessidade de autorização prévia das assembleias legislativas para processos contra governadores. No entanto, o STJ entendeu que esse tempo de espera não é contado para efeito de prescrição. E o ministro Mauro Campbel Marx suspendeu a exoneração de comissionados em Campinas. A decisão foi em resposta ao recurso do prefeito Jonas Donizete Ferreira, do PSB, contra a condenação pelo TJ de São Paulo, que reconheceu atos de improbidade do prefeito e determinou a exoneração de servidores. No STJ, o prefeito alegou que se cumprisse a decisão, os serviços públicos no município seriam comprometidos. O ministro decidiu que as exonerações devem ser suspensas até o julgamento do mérito do recurso, para evitar a ocorrência de prejuízo grave e irreversível. E o STJ entendeu que não é possível a doação entre cônjuges em regime de comunhão universal de bens. No caso em julgamento, uma mulher cedeu cotas de uma empresa para o marido, mas após a morte dela, o irmão entrou na justiça para anular a doação. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que o regime de comunhão universal implica a comunicação de todos os bens presentes e futuros. Para a terceira turma, o produto da doação passaria a ser novamente bem comum do casal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto